E olha, a contenda entre Elon Musk e Alexandre de Moraes está longe de acabar. Você lembra, claro, que na noite de quarta-feira o ministro intimou o Elon Musk e determinou que a rede social X, o antigo Twitter, apresente um representante legal aqui para o Brasil. A empresa deixou o Brasil há 13 dias, no último dia 17, ela deixou a empresa e está sem representação legal aqui. E essa foi a determinação do ministro Alexandre de Moraes, alegando que em 24 horas derrubaria a rede social aqui caso ela não apresentasse esse representante legal. Isso ainda não aconteceu, a gente esperava, estava bem tenso ontem à noite, muitas piadas, mas também muito assunto sério lá na rede social X, ela ainda está atuando, a gente vai ver o que acontece mais para frente. Porém, outra pessoa decidiu entrar aí na conversa da opinião, que foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele que deu uma entrevista a uma rádio lá em João Pessoa, na Paraíba. João Pessoa, um beijo, cidade maravilhosa que eu amo pra caramba. Então, deixa aqui meu beijo para João Pessoa. Mas é isso, o presidente estava lá e ele falou o seguinte, abre aspas, se a Suprema Corte tomou decisão e o cidadão ou cumpre ou vai ter de tomar outra atitude. Não é porque o cara tem muito dinheiro que ele pode desrespeitar. É um cidadão americano, não é do mundo. Não pode ficar ofendendo os presidentes, os deputados, o Senado, a Câmara, a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? É o seguinte, tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Não é porque o cara gritou que a gente fica com medo, não. Esse cara tem que respeitar as regras desse país. Ele tem que acatar, se vale pra mim, vale pra ele. Fecha aspas, foi isso aí que o presidente Lula falou, dando seu pitaco sobre esse assunto, como eu falei, um assunto que vai ainda render vários capítulos. A gente já trouxe aqui no Metropolis.com que há, inclusive, a possibilidade de que a rede possa, sim, cair durante o fim de semana, né? Porque a decisão é tomada, mas precisa ser avisada, então tem todo um processo. Enfim, o X ainda está no ar, a gente ainda está usando. Qualquer novidade, você vai saber aqui no Metropolis.com, não precisa nem ir lá no X. Vem aqui direto no Metropolis.com ou aqui no YouTube, que aí você vai ficar sabendo o que aconteceu, todos os desdobramentos dessa contenda aí, como eu falei, de Alexandre de Moraes e Elon Musk.